Que ele pique, que ele pique, que ele pique O ziquinha que mamãe não gosta Sarra na tropa que o menor fiquei chegado Sarra na tropa que o menor fiquei chegado Vamos começar mais ou menos assim, ó Viste, amo, viste Music Eu sou da minha Glock, meu amor Sarra na tropa que o menor fiquei chegado Sarra na tropa que o menor fiquei chegado Eu sou da minha Glock, meu amor Vai jogando, vai jogando, vai jogando, piranha vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai flick, vai flick, vai flick, vai flick o seu TG na chota O sarra da minha pica ou vai jogar na chota? Vai flexionar na chota No barilho de favela vai jogar na chota Vai jogar, vai jogar, vai jogar Por cima da minha pica, por cima da minha pica Por cima, por cima, por cima da minha pica Por cima da minha pica, por cima da minha pica Eu sou da casa de show Só botou o piru pra fora que a piranha sentou Só botou o piru pra fora que a piranha sentou Só botou o piru pra fora que a piranha sentou Só o botão virou pra fora, capiranha sentou Capiranha sentou Capiranha sentou Capiranha sentou Capiranha sentou Capiranha sentou Esse é o DJ Stryker Ah, 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 ah